Esta semana no Saber Direito você vai saber como as empresas têm feito para fugir da falência. O professor Daniel Carne Costa apresenta no curso o Instituto da Recuperação Judicial de Empresas como ferramenta de enfrentamento da crise. Fala sobre a legislação brasileira e os principais pontos desse Instituto. Você, claro, não pode perder. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no Saber Direito, tratando desse assunto tão empolgante que é o direito empresarial, especificamente recuperação judicial de empresas. Vocês devem se lembrar, mas me permitam me apresentar novamente. Eu sou o professor Daniel Carne Costa, eu sou juiz titular da primeira vara de falências, recuperações judiciais e conflitos relacionados à arbitragem de São Paulo. Sou também professor universitário. Estou aqui com muito prazer na TV Justiça, no programa Saber Direito, tendo essa oportunidade ímpar de tratar com vocês um pouquinho sobre recuperação de empresas. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre os aspectos gerais da recuperação de empresas. Nós tivemos a oportunidade de discutir sobre alguns princípios da recuperação de empresas, ver alguns aspectos importantes do procedimento da recuperação de empresas. fizemos um voo panorâmico sobre esse procedimento, o que nos permitirá evoluir no estudo da recuperação judicial de empresas, aprofundando um pouco mais a nossa análise sobre esse instituto. Nós já vimos e nós já sabemos que o nosso modelo de recuperação de empresas, ele bebeu na mesma fonte do modelo norte-americano, do Chapter 11, o capítulo 11 do Banker Ups Code, que é o código de falência norte-americano. E em que sentido ele teria bebido nesta mesma fonte? Ou melhor, o que significa dizer isso em termos práticos? Vamos lá, vamos relembrar, porque o resgate dessa ideia é fundamental para que nós adentremos no tema dessa aula. E qual é o tema dessa aula? Novas teorias acerca de recuperação de empresas. E a primeira dessas novas teorias que nós vamos analisar é a teoria da superação do dualismo pendular. E para que a gente consiga entender a superação do dualismo pendular, nós vamos ter que resgatar uma ideia da aula anterior, fazendo aí uma evolução do instituto até chegar na legislação norte-americana e entender o que significa essa translação da ideia norte-americana de recuperação para o nosso direito. Ok? Vamos lá então, pessoal. Quando a gente analisa recuperação de empresas ou legislação de insolvência em geral pelo mundo, numa perspectiva evolutiva, histórica, a gente consegue identificar a existência de dois modelos bastante claros. Nós temos modelos de insolvência que são pró-credor e temos modelos de insolvência que são pró-devedor. Então, em alguns modelos, a legislação protege mais os interesses dos credores, em outros modelos a legislação protege mais os interesses dos devedores. Então, nós percebemos que este pêndulo da proteção legal, ele fica oscilando entre a proteção do interesse do credor e a proteção do interesse do devedor, conforme a gente mude de país ou mesmo dentro do mesmo país, na medida em que essas legislações vão evoluindo. Um exemplo bem claro, o direito inglês. O direito inglês, ele é confessadamente pró-credor. A legislação de insolvência do Reino Unido é uma legislação que optou historicamente por proteger mais os interesses dos credores. E o que significa dizer isso em termos de legislação de insolvência? Menos chances de recuperação da empresa. A ideia central é a seguinte, os credores, eles consolidam o prejuízo, mas ao mesmo tempo limitam o prejuízo. Na medida em que você vai dando chances à empresa devedora, para que ela tente se recuperar, você corre o risco do agravamento ainda maior daquela crise e do crescimento daquelas dívidas. Se você dá menos chances, você limita a possibilidade de recuperação, mas ao mesmo tempo limita o seu risco. Por outro lado, consolida o prejuízo. Mas a ideia lá do direito inglês, lá no Reino Unido, é essa. Vamos dar chances de recuperação, mas vamos limitar essas chances de recuperação. Eu prefiro perder 20 do que correr o risco de perder 100. Bem, essa é a ideia. Já outros modelos, principalmente os modelos que são derivados do direito romano, esses modelos são modelos mais pró-devedor, onde o sistema de insolvência protege mais os interesses dos devedores. E o que significa, em termos de insolvência, é proteger mais os interesses dos devedores, dar mais chances de recuperação da empresa. Por outro lado, corre-se o risco de agravamento da situação dos credores, caso aquela chance não seja aproveitada. Então, são esses dois modelos, são modelos muito claros, muito definidos. Isso não vale só para a legislação de insolvência, não, viu, pessoal? Isso vale também para outras legislações. Vou dar o exemplo do modelo brasileiro. O direito brasileiro, de maneira geral, é um direito muito mais pró-credor. Eu chego até a dizer, em alguns aspectos, que vigor aqui no Brasil a política do coitadismo, como se o credor fosse o algoz e o devedor fosse o coitadinho. Então, nós temos uma legislação que, por vezes, protege demais o devedor, tratando o devedor como se fosse um coitado e quase que criminalizando a situação do credor. E, por vezes, nós temos a lei sendo interpretada desta forma, muito em favor do credor. E eu vou dar um exemplo. Um exemplo trazido da execução, relação crédito e débito. Na execução de dívida, nós temos o seguinte princípio. A execução serve para realizar o direito do credor. Ou seja, o credor já tem um título que define a existência do seu direito. E esse direito não foi cumprido voluntariamente pelo devedor. Então, existe a execução, que é a forma estatal de realização deste direito de crédito. Ela existe, portanto, para realizar o direito de crédito do credor. E ela tem um limite, que é a dignidade da pessoa humana. Nós não podemos submeter o devedor a uma situação de indignidade em função do pagamento de uma dívida. E é justamente em função deste limite, a dignidade da pessoa humana, que a legislação criou as chamadas empenhorabilidades. Você já deve ter ouvido falar da empenhorabilidade do salário, da empenhorabilidade do bem de família. Por que o salário é empenhorável? O salário é empenhorável porque nós não podemos retirar do devedor a sua forma de subsistência em função do pagamento da dívida. Então, para pagar a dívida, o devedor ficará amíngua, ficará sem ter recursos para se manter a si e a sua família. Ficará na sarjeta. Também o bem de família. Nós não podemos tirar do devedor o único bem que ele tem, que é utilizado como a sua casa e a casa de sua família, em função do pagamento de uma dívida. Então, nós temos esses limites que tem a ideia, a ideia que está por trás desses limites, a preservação da dignidade da pessoa humana. Muito bem, até aí, tudo certo, tudo correto. O problema é que, por vezes, os tribunais interpretam essas regras de maneira pró-credor, ou melhor, de maneira pró-devedor, protegendo exageradamente o devedor. Vou dar um exemplo. Qual seria o problema de penhorar uma parte do salário do devedor para o pagamento de uma dívida, garantindo a ele um valor que seja suficiente para a manutenção das necessidades básicas sua e de sua família? Não vejo problema nenhum. A dignidade da pessoa humana está sendo preservada. Mas os tribunais, por vezes, interpretam que a empenhorabilidade de salário é absoluta. Então, o sujeito ganha 500 mil reais de salário, te deve 10 mil reais e não te paga. E você não tem o que fazer? Ora, abusiva essa interpretação quando nós temos em mente que o que está por trás da proteção é a dignidade da pessoa humana e não a proteção dos interesses do devedor. Afinal de contas, se o sujeito não usar parte do salário para te pagar, ele vai te pagar com o quê? Mesma coisa o bem de família. Se o sujeito mora numa mansão, é a única que ele tem e mora lá com a sua família, mas é possível vender esta mansão, pagar a dívida e sobrar dinheiro para que ele possa comprar uma outra casa para morar com dignidade com sua família? Qual seria o problema? Mas a jurisprudência vem interpretando. Isso tem mudado e a tendência é que mude com o tempo, mas ainda é verdade dizer que os tribunais dizem que não, que o bem de família é absolutamente impenhorável. Nós tivemos tentativas de alteração legislativa nesse sentido e que malograram, que não deram certo. Muito embora a penhora de grandes salários e a penhora do bem de família de grande valor tivesse sido aprovada na Câmara e no Senado, em 2006, num projeto de lei que reformou o CPC, foi vetado pelo presidente da República na época. E agora, no nosso CPC, que está sendo reformado, teremos um novo CPC, agora em 2016, nós tivemos lá a possibilidade apenas da penhora de salário, mas estabeleceram lá um limite da penhora de salário, que na prática vai tornar mais difícil ainda a penhora. Seria mais fácil deixar a cargo do juiz analisar caso a caso. Mas isso, pessoal, é apenas um exemplo do que eu quero dizer quando a legislação é protetiva dos interesses do credor ou protetiva dos interesses do devedor. Em termos de legislação de insolvência, em termos de insolvência, a gente analisa mundialmente esta situação e percebe nitidamente que existem sistemas pró-credor, como o sistema inglês, sistemas pró-devedor, como aqueles sistemas que são originários aí do direito romano. De repente, no final da década de 80, no século passado, os Estados Unidos inauguraram um terceiro gênero. Um terceiro gênero que não está preocupado na proteção do devedor ou na proteção do credor. Segundo o modelo norte-americano de recuperação de empresas, não é caso de proteger o interesse dos polos da relação de direito, crédito e débito. Nós devemos proteger o processo de recuperação em função do resultado final, que é um resultado de interesse social, de interesse público. Portanto, credores e devedores deverão suportar algum prejuízo, deverão suportar ônus, em função do benefício social, que é de interesse público. Então, nós preservamos a empresa porque ela gera empregos, porque ela produz, circula bens, serviços, porque recolhe tributos e tudo isso beneficia a sociedade como um todo. Então, os interesses egoísticos de credores e devedores deverão se submeter ao interesse maior, que é o interesse social, interesse público, decorrente do resultado positivo do processo. A partir do momento em que os Estados Unidos inauguraram esse novo modelo, eles romperam este movimento de dualismo pendular. Fábio Contra Comparato identificou muito bem este dualismo pendular, como sendo este movimento de tempos em tempos, a legislação protege devedor ou credor, dependendo do sistema devedor ou credor, mas este pêndulo sempre oscilando entre esses dois polos da relação. De repente, os Estados Unidos vieram com um novo modelo para dizer o seguinte, devemos superar esse dualismo pendular, devemos prestigiar o interesse social, devemos prestigiar o interesse público, tudo isso que decorre do resultado positivo do processo de recuperação. E o nosso sistema brasileiro, em 2005, com a edição da nova lei 11.101 de 2005, bebeu nesta mesma fonte e trouxe para nós este mesmo princípio, o princípio da superação do dualismo pendular. Então, aqui mesmo no Brasil, quando a gente analisa a evolução da legislação de insolvência, infelizmente nós não teremos tempo de analisar com mais vagar esta evolução, mas é possível afirmar de maneira rápida que, durante a evolução da nossa legislação aqui no Brasil, volte e meia a legislação, protege mais credor ou protege mais devedor, ao sabor das circunstâncias. Então, quando temos um momento de crise e há uma necessidade de preservação maior da empresa e proteção da empresa, protege-se mais a empresa. Aí, em determinado momento, começa a haver abuso, fraude, uso abusivo desta proteção e aí nós percebemos um movimento contrário, de diminuição das possibilidades de recuperação. E foi assim durante toda a nossa evolução. Até que chegamos na Lei nº 11.101, de 2005, que rompeu com este movimento de dualismo pendular, trazendo a ideia da superação do dualismo pendular. E esse é o primeiro princípio que eu gostaria de falar para vocês, princípio da superação do dualismo pendular. Mas parece que nós já temos aí uma pergunta, não é isso? Vamos ouvir, então, a pergunta? Vamos lá? A nova teoria da superação do dualismo pendular seria uma teoria de interpretação da lei? A pergunta é a seguinte, será que nós podemos dizer que a teoria da superação do dualismo pendular é uma teoria de interpretação da lei? Podemos dizer isso, sim. Quer ver? O que diz a teoria da superação do dualismo pendular? Ela diz o seguinte, as partes deverão se submeter ao interesse maior. Então, o juiz ou o aplicador da lei em geral, ao interpretar as regras da recuperação judicial, deverá identificar, dentre todas as interpretações possíveis, qual é aquela que mais prestigia a finalidade do instituto. Lembra, nós estamos deslocando o pêndulo da proteção dos interesses das partes para a proteção do resultado final. Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer com que o processo de recuperação preserve os benefícios econômicos e sociais que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável. Qual interpretação é a que me levará mais rapidamente para esse objetivo? Então, quando eu digo que a teoria da superação do dualismo pendular é uma teoria interpretativa, eu digo nesse sentido. Olha, eu vou explicar através de um exemplo. Nós vimos na aula anterior que a empresa entra em crise e ela ajuiza um pedido de recuperação judicial. Ela explica todos os motivos da crise e ela junta uma série de documentos que traçam um raio-x econômico, financeiro e comercial da empresa. E aí vem a primeira questão. Diz a lei que, presentes aqueles documentos, o juiz deve deferir o processamento. E aí eu pergunto, eu posso interpretar de maneira literal ou posso interpretar de maneira finalística. Por exemplo, eu posso dizer, presentes os requisitos, o juiz defere. Ou seja, eu faço um checklist. Tem balanço? Tem. Tem relação de credores? Tem. Tem projeção? Tem. Ótimo. Tem tudo? Defira o processamento. Essa é uma interpretação? Tem base na lei. Outra interpretação. Eu devo analisar o conteúdo de cada documento. Porque aqueles documentos se prestam a definir a viabilidade da empresa. Sem a viabilidade da empresa, não faz sentido a recuperação. Então, como é que eu vou deferir o processamento sem olhar o conteúdo daqueles documentos para saber se a empresa é ou não é viável? Essa é uma outra interpretação. Também tem base na lei. Segundo a teoria da superação do dualismo pendular, a melhor interpretação é sempre aquela que prestigia a finalidade do instituto. Qual é a finalidade do instituto? É preservar os benefícios econômicos e sociais que decorrem da preservação da atividade empresarial. Será que deferir o processamento da recuperação para uma empresa inviável vai me levar a esse resultado? Ou simplesmente vai fazer com que eu empurre para as costas dos credores todos os ônus da recuperação sem que haja, ao final, uma contrapartida social? Me parece que isso é claro. Me parece que isso é claro. Portanto, eu arrisco aqui dizer que a melhor interpretação é aquela que permite ao juiz analisar a documentação para identificar se a empresa é viável ou não e deferir o processamento somente no caso em que haja a possibilidade de resultado final positivo. E aqui alguns dizem, não, mas é impossível você identificar viabilidade num momento inicial do processo. Até porque a viabilidade depende de uma série de fatores que estão fora do alcance do juiz naquele momento. Isso é verdade. Mas eu não estou preocupado, nesse momento, com viabilidade. O que eu quero identificar da análise dos documentos é a total inviabilidade. E a inviabilidade é um conceito simples. E eu vou dar um exemplo. Imagine que o balanço mostre que a empresa está fechada, que ela não tenha empregados, que ela não tenha clientes. A empresa está fechada faz três anos. E mais, ela está proibida de contratar com o poder público. E o principal, o core business dela, ou seja, a principal atividade dessa empresa é a prestação de obras públicas, por exemplo. Como é que eu posso deferir a recuperação judicial num caso como esse? Embora esteja lá balanço, embora esteja lá a relação de credores, embora formalmente os documentos estejam em ordem. Fica muito difícil sustentar a possibilidade de deferir o processamento num caso em que, de antemão, já é possível saber que não haverá resultado final positivo, que não haverá benefício econômico e social, que a empresa não gera empregos, não produz, não circula bens, serviços, não recolhe tributos. Então, vejam, este primeiro exemplo, eu acho que demonstra de maneira bastante clara que a teoria da superação do dualismo pendular é uma teoria de interpretação. Na verdade, é um método que me permite escolher a melhor interpretação. E a melhor interpretação será sempre aquela que prestigie a finalidade do instituto e não que prestigie o interesse de credor ou de devedor. Ficou claro? Eu acho que sim, né? Então, essa é a teoria da superação do dualismo pendular. Vamos aqui prosseguir, então, pessoal, com uma nova teoria que, na verdade, nada mais é do que uma consequência da teoria do dualismo pendular, que é a teoria da divisão equilibrada de ônus na recuperação. Ora, se eu já sei que a recuperação judicial existe em função da preservação dos benefícios econômicos e sociais, só haverá recuperação se a empresa gerar empregos, produtos, serviços, tributos, etc. Eu também chego à conclusão de que os interesses das partes deverão se submeter ao interesse maior. E quando eu chego a essa conclusão e dou um passo além nesse raciocínio, eu vou perceber que as partes credores e devedora devem assumir ônus em função do resultado final. Elas só assumirão ônus por conta dos benefícios econômicos e sociais. Mas, havendo benefícios econômicos e sociais, elas devem assumir esses ônus. Elas não podem se colocar, vou dar um exemplo do devedor, o devedor não pode se colocar na cômoda situação de dizer devo, não nego, pago quando puder, do jeito que eu quiser. Não é assim. O devedor deve assumir ônus, deve fazer de tudo para que o processo de recuperação atinja a sua finalidade. Os credores também devem assumir ônus, devem ter postura compatível com aquela de dar ao processo a maior efetividade. Devem fazer de tudo para que a recuperação gere os benefícios econômicos e sociais esperados. O juiz também deve conduzir o processo de maneira a garantir o seu resultado útil. O administrador judicial também deve atuar de maneira a garantir o resultado útil do processo. Muito bem, sabemos então que credores, devedores e todos os agentes que atuam no processo de recuperação, eles devem assumir ônus para que o processo chegue ao resultado útil. Mas é natural que dentro de um processo de negociação, e é isso que acontece na recuperação, cada um tente puxar a sardinha, ou melhor, puxar a brasa para a sua sardinha. Então, o credor vai tentar obter a melhor condição possível dentro do processo. Ele não pensa e nem tem que pensar nos outros, nem no interesse social. Ele está lá pensando nele. O devedor também quer obter a melhor posição possível. Ele não pensa e nem é exigível que ele pense nos outros, ou pense no interesse social. Então, quem é que tem que distribuir estes ônus de maneira equilibrada entre credores e devedores? É o juiz, através do administrador judicial. Então, o juiz vai distribuir de maneira equilibrada os ônus entre credores e devedores. E quais são os ônus que credores e devedores devem assumir? Ônus dos credores, vai. Os ônus dos credores são os ônus mais evidentes, né? Então, o primeiro ônus que o credor vai suportar, as execuções ficaram suspensas. Lembra do stay? Do automatic stay? A partir do momento em que o juiz defere o processamento da recuperação, todas as execuções ficam suspensas. Então, esses credores já estão suportando um ônus. As execuções vão ficar suspensas, eles não podem executar individualmente. E mais, eles vão ter que apresentar, ou melhor, suportar um plano. Quando eu digo suportar um plano, eu estou dizendo dar apoio a um plano. Um plano que vai implicar naturalmente em deságio, que vai implicar naturalmente em parcelamento, que vai implicar na alteração das condições originais do negócio. Então, ele está assumindo um outro ônus. Então, ele deve apoiar. Por outro lado, os credores, ou melhor, a devedora, a recuperanda, também deve assumir ônus. A devedora, como eu disse, não pode simplesmente se colocar naquela posição cômoda e tranquila de dizer devo, não nego e não pago, ou pago quando puder. Quais são os ônus que a devedora deverá suportar no processo de recuperação? Ora, primeiro, ela deverá agir de maneira transparente, de maneira ética, de maneira compatível com a condição de recuperanda, com a condição de alguém que está sendo ajudada pelo Estado. Então, ela vai ter que obedecer as ordens judiciais, cumprir todos os prazos que o juiz ou que a lei determinar, fornecer todos os documentos e informações que sejam solicitadas pelo administrador judicial ou pelo juízo na atividade de fiscalização das suas atividades. E mais, além dessa postura dentro do processo, esses ônus que eu chamo de ônus processuais, ela deverá assumir ônus materiais, que são ônus relacionados à sua própria atividade. Ou seja, ela deverá gerar empregos, ela deverá produzir, circular bens, produtos, serviços, ela deverá recolher tributos. Não faz o menor sentido que a recuperanda, durante o processo de recuperação, não empregue, não produza, não recolha tributos. Isso é incompatível com a solução final do processo. Isso é ônus. Ela tem de fazer isso. E se ela não fizer, se ela não se desincumbir desses ônus, o juiz poderá convolar a recuperação em falência. Ah, mas isso não está na lei. É verdade, isso não está expresso na lei, mas isso decorre da interpretação adequada da recuperação. Ora, a partir do princípio da distribuição equilibrada de ônus, nós chegamos à conclusão de que se a recuperanda não se desincumbir dos seus ônus, ela terá como consequência, ou poderá ter como consequência, a convolação da recuperação em falência, pela frustração do resultado final do processo. E tem mais um ônus importante que a recuperanda deve assumir. Ela deve apresentar um plano de recuperação que faça sentido econômico. E aí, nós não temos uma régua para medir o que faz ou o que não faz sentido econômico. Isso será feito a partir de uma análise, no caso, concreto. Então, de repente, um deságio de 50% pode fazer sentido econômico conforme as circunstâncias do caso. E o juiz deverá analisar de maneira adequada se cada parte está aí distribuindo ou se desincumbindo dos seus ônus que todos devem assumir. Parece que tem uma outra pergunta já, pessoal? Vamos ouvir, vamos ouvir. Por que o juiz deve distribuir de forma equilibrada os ônus na recuperação judicial? Veja, pergunta, aliás, muito oportuna e veio no momento certo. Nós já vimos que o juiz distribui esses ônus, que cada parte deve assumir os ônus na recuperação judicial. E aí a pergunta é, por que o juiz deve fazer isso? Ora, porque é ônus do juiz conduzir o processo de maneira a fazer com que ele chegue ao resultado útil. O juiz também não pode ser um agente descomprometido no processo. Quando eu, como juiz titular da primeira vara de falências e recuperações, estou conduzindo uma recuperação judicial, eu tenho que agir de maneira comprometida com o resultado do processo. Para que serve o processo? Para preservar os benefícios econômicos e sociais que decorrem da manutenção da atividade empresarial. Falando de outra forma, para preservar empregos, para preservar atividade produtiva, para preservar recolhimento de tributos. Então, eu, na condução do processo, como juiz, devo fazer de tudo para garantir o sucesso deste processo. E um dos meus ônus, como magistrado, dentro do processo de recuperação, é fazer com que as partes assumam os seus ônus de maneira equilibrada, não permitindo que o credor empurre para as costas do devedor todos os ônus da recuperação, ou que um credor empurre para as costas de credores minoritários todos os ônus da recuperação, ou que o devedor empurre para as costas dos credores todos os ônus da recuperação. O juiz deve equilibrar a distribuição desses ônus, porque se ele não fizer isso, vai valer a lei do mais forte. Quem pode mais, chora menos dentro do processo de recuperação. Daí a importância do juiz exercer, de maneira bastante intensa, essa fiscalização sobre todos os agentes do processo, fazendo com que o credor tenha uma postura compatível com o processo de recuperação. Então, o credor não está lá para colocar a faca no pescoço dos outros credores, nem para colocar a faca no pescoço da devedora. O credor tem o ônus de negociar. Olha só que interessante essa conclusão, pessoal. Eu estou dizendo que o credor tem o ônus de negociar, de suportar, de apoiar um plano. Portanto, a conduta do credor que se nega a negociar é uma conduta abusiva, é uma conduta incompatível com o processo de recuperação. Então, nós temos a seguinte situação. O credor é um banco, o banco é detentor da maioria do crédito em determinada classe, e o voto dele, sozinho, é decisivo para aprovação ou rejeição do plano. E o banco diz assim, ou eu recebo tudo exatamente da forma como consta no contrato, não dou um tostão de desconto, nem um dia de prazo, ou eu vou votar contra e a empresa vai quebrar. Será que é possível admitir esse tipo de conduta de um credor? Se fosse possível admitir esse tipo de conduta, nós estaremos colocando, ou estaríamos colocando, o interesse particular de um credor acima do interesse social. E não é esse o objetivo da lei. Os interesses particulares dos credores devem se submeter ao interesse social. Então, se o credor se nega a negociar, ele age de maneira incompatível com a recuperação. Seria diferente se o credor dissesse, eu negocio, mas não aceito essas condições. Porque a outra face da moeda é que o devedor apresente um plano razoável, que faça sentido econômico, factível. Então, se é verdade que o credor não pode se negar a negociar, também é verdade que o devedor não pode apresentar um plano escorchante. O credor não é obrigado a aceitar condições escorchantes. Então, deve o credor assumir o ônus de negociar e abrir mão de parte do seu crédito em função do resultado final positivo, mas deve o devedor apresentar um plano que faça sentido econômico. Porque o devedor também não pode se colocar naquela cômoda condição de dizer é isso que eu vou pagar e fim de papo. Se o credor, ou melhor, se o devedor não tem condições de apresentar um plano que faça sentido econômico, este devedor é considerado inviável. E se ele é inviável, nós já vimos. Qual é a solução para uma empresa inviável? Falência. Então, nós não vamos empurrar esses ônus todos nas costas dos credores. Ficou claro, pessoal, o que significa essa distribuição equilibrada de ônus? Deve o juiz distribuir os ônus de maneira equilibrada entre todos os credores. Então, já vimos, superação do dualismo pendular. Ou seja, o juiz vai escolher, dentre todas as interpretações que o direito permite, aquela que prestigie a finalidade útil do processo. E não aquela que prestigie os interesses de credor ou devedor. Então, dentre todas as possibilidades que nós temos, qual é a que vai garantir o sucesso do processo? Qual é a que vai garantir a preservação dos empregos? Qual é a que vai garantir a preservação da atividade? Essa deve ser a interpretação adequada, superando aquele movimento de dualismo pendular. E mais, deferido o processamento da recuperação, todos os agentes do processo deverão colaborar para que o resultado final possa efetivamente ser atingido. credores e devedores deverão assumir ônus em função do resultado final. Os seus interesses egoísticos e particulares ficam num plano inferior ao interesse social. Não obstante seja natural aquele cabo de guerra dentro do processo de recuperação, não obstante seja natural que cada credor puxe ou tente puxar a brasa para a sua própria sardinha, caberá ao juiz fiscalizar e distribuir de maneira equilibrada esses ônus entre credores e devedores. Então, os devedores deverão apresentar planos factíveis, os devedores deverão produzir, gerar empregos, os devedores deverão agir de maneira processual adequada, sempre transparente, com ética, com lealdade, apresentando toda a documentação necessária. Mas os credores também. Os credores deverão apoiar um plano que faça sentido econômico, ainda que isso implique, num primeiro momento, em dar um parcelamento, em dar um desconto. Isso será feito em função do resultado final útil. Os devedores não poderão, ou melhor, os credores não poderão agir de maneira abusiva, não poderão tentar se beneficiar de uma posição de dominância dentro do processo, para se beneficiar em detrimento da comunidade dos demais credores. Caberá ao juiz, portanto, distribuir estes ônus. Ônus que não são só de credores e devedores. Nós vimos, o juiz tem ônus também, o juiz deve agir de maneira comprometida com o resultado. O juiz não é um alien, o juiz não pode ali conduzir aquele processo como se fosse um processo sem importância. Se trata de um processo com uma importância social ímpar. O sucesso da recuperação vai garantir milhares de empregos. O juiz não pode dormir tranquilo, sabendo que milhares de empregos dependem da condução adequada do processo. Ele tem que ter comprometimento com isso. O administrador judicial também, nós vamos ver que o administrador judicial, ele tem que assumir funções, além daquelas expressamente previstas em lei, que eu chamo de funções transversais. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Essas funções transversais decorrem deste comprometimento que o administrador deve ter com o resultado do processo. Também é um ônus que o administrador deve assumir. Ok? Então vimos superação do dualismo pendular, vimos divisão equilibrada de ônus, vamos ver agora gestão democrática de processos. Pessoal, vocês já entenderam que o juiz também assume ônus dentro do processo, que o juiz tem que conduzir o processo ao resultado final positivo. Mas o processo de recuperação, assim como o processo de falência, são processos coletivos. E a forma tradicional de gestão desse tipo de processo é aquela através de decisão nos autos. Ou seja, a recuperanda faz um pedido para a alienação de um ativo, que será importante para manutenção de postos de trabalho. Antes do juiz decidir, ele tem que ouvir os credores, tem que ouvir o Ministério Público, tem que ouvir todos os interessados, para depois ele decidir. Esse diga, 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 considerando a burocracia judiciária e considerando que as varas estão atoladas de processo em todos os lugares, isso pode demorar seis meses, sete meses, oito meses. E este tempo de espera por esta decisão pode ser decisivo para o resultado negativo. Ou seja, esses processos de recuperação judicial, por exemplo, são processos em que o tempo da realidade econômica e o tempo do processo devem andar juntos. Não é possível admitir falta de sintonia entre o tempo do processo e o tempo da realidade econômica. Se o processo não andar na velocidade da realidade econômica, as decisões judiciais não surtirão efeitos positivos. Então, por exemplo, precisa vender aquele bem para preservar empregos, para pagar a folha de pagamento do mês seguinte. Se eu vou decidir essa questão depois de seis meses, já não pagou aquela folha e mais cinco. E mais, daqui a seis meses pode ser que ninguém mais queira comprar aquilo. Pode ser que aquilo tenha depreciado. Pode ser que tenha desaparecido o interesse. A realidade econômica é muito dinâmica. E aí vem o seguinte desafio. Como fazer, então, com que o processo de recuperação ande na velocidade da realidade econômica? Está aí vem a proposta de um novo modelo de gestão de processo, chamada gestão democrática. Aliás, essa é uma tese que eu venho desenvolvendo em nível de pós-doutorado na Universidade de Paris 1, na Sorbonne, lá na França. E eu vou explicar para vocês o que é este modelo da gestão democrática e quais são os seus fundamentos. Bom, primeiro, por que e quais são os fundamentos da criação de um modelo de gestão democrática? Por que eu tenho que fazer com que o processo de recuperação ande no mesmo tempo da realidade econômica? Primeiro, por que se eu não fizer isso, o processo não vai funcionar. E se o processo não funciona, eu estou negando o direito ao acesso à ordem jurídica. O processo existe para realizar os seus resultados. Se eu ofereço à população um processo incapaz de fazer gerar resultados, eu estou negando o acesso à jurisdição. E é direito de todo mundo, está lá na Constituição Federal, acesso à ordem jurídica justa, artigo 5º da Constituição Federal. E na fastabilidade da jurisdição, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Duração razoável de processo, artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. As partes, o cidadão tem direito a um processo que dure um prazo razoável. Não pode demorar muito. Tem que demorar o suficiente para garantir o resultado. E mais, princípio da eficiência, artigo 37 caput da Constituição Federal. O processo é serviço público e todo serviço público está sujeito ao princípio da eficiência. Então, por tudo isso, eu tenho a obrigação de criar um modelo de gestão que atenda às necessidades do processo de recuperação. Se este modelo, se este modelo que está aí, de gestão tradicional, não está dando respostas adequadas, vamos criar um modelo diferente. Ah, mas eu posso criar um modelo diferente? Será que isso não seria ilegal? Não só não seria ilegal, como, ao contrário, estaria atendendo a todos esses princípios constitucionais. E como é que seria, na prática, esse modelo? Mas antes de eu explicar como é que seria esse modelo, me parece que nós já temos também uma outra pergunta. Então, vamos lá. Ah, muito boa, muito boa pergunta. Quais são as vantagens da gestão democrática e se se aplica também à falência? Bom, vantagens da gestão democrática. Eu vou aproveitar isso para já explicar aquilo que eu ia dizer. Ora, como é que ela funciona? Na gestão democrática, o juiz identifica todas as questões que devem ser decididas no processo. Chama uma audiência pública com a participação de todos aqueles que têm algum interesse em algumas daquelas questões que serão decididas na audiência. Então, participarão ministério público, perito, administrador judicial, credores, sindicatos, todos lá naquela audiência. E na própria audiência, eu vou ponto por ponto, decidindo as questões em conjunto com todos os que estão lá. Assim, eu consigo decidir uma questão em um único dia, ouvindo todos os interessados. Ao contrário do modelo de gestão tradicional, em que eu demoraria seis meses para decidir a questão. Então, imagine a questão da venda do bem. Olha, esse bem precisa ser vendido, a recuperanda fez esse pedido. Credores, vocês estão aqui, pode falar. Ministério público, você está aqui. Administrador judicial, você está aqui. Outros interessados, estão todos aqui. Todos falaram, eu posso decidir. Então, isso dá velocidade, a primeira vantagem. Velocidade decisória. Mas, além disso, nós temos outras vantagens. Por exemplo, a partir do momento em que eu estou ali decidindo a questão na presença de todos, eu dou muito mais transparência ao processo. As pessoas entendem quais são os rumos do processo e qual é a intenção do magistrado. E isso muda, fundamentalmente, a postura das partes em relação ao processo. As partes, normalmente, são resistentes, porque elas não sabem o que vai acontecer. Elas não entendem qual é o rumo do processo. A partir do momento em que o juiz mostra isso a elas, elas passam a ser colaborativas. E mais, como eu estou decidindo na frente de todo mundo, estou ouvindo todo mundo, eu consigo ajustar a minha decisão ao interesse das partes. Fazendo com que elas participem efetivamente do processo de formação da decisão judicial. Isso traz as partes para próximo do processo, mudando a postura delas e evita recursos, fazendo com que nós ganhemos muito mais velocidade na decisão do processo. Então, essas são algumas das vantagens desse modelo da gestão democrática. E, ao final dessa audiência, quando eu decidi todas as questões e distribuí as tarefas que todos têm que fazer, eu marco uma próxima audiência. Para cobrar os resultados. E vamos assim, de audiência em audiência, deliberando sobre o que precisa ser deliberado e cobrando o atingimento das metas distribuídas na audiência passada. Quando você faz essa cobrança de metas na frente de todo mundo, você garante sucesso. Porque ninguém vai querer não cumprir a sua parte e ser exposto a todos como o culpado pelo não andamento adequado do processo. As partes deixam de se esconder atrás do processo. Fica tudo muito claro. Quando eu digo que a luz do sol é o melhor desinfetante, eu quero dizer que nós temos que colocar luz no processo. Na medida em que você coloca luz no processo e não há sombras no processo, você faz com que as partes trabalhem melhor, trabalhem comprometidas com o resultado final do processo. Ok? Entenderam, então, o que é a gestão democrática de processo? Ótimo. Dentro desse espírito, pessoal, dentro desse espírito, nós temos alguns aspectos práticos que decorrem da aplicação dessas teorias. Um dos aspectos práticos que eu gostaria de destacar para vocês é a perícia prévia. O que é essa perícia prévia? Isso aí não está na lei, professor. É verdade. Não está na lei. Mas olha só. Considerando a superação do dualismo pendular e a divisão equilibrada de ônus, se eu me deparo com um pedido de recuperação instruído com uma série de documentos, eu olho aquela documentação e não entendo direito o que ela significa, o que eu devo fazer? Deferir o processamento às cegas, correndo o risco de estar deferindo o processamento para uma empresa inviável? Jogando todos os ônus da recuperação nas costas dos credores, não garantindo o resultado útil do processo, defendendo apenas o interesse particular do devedor? Não, eu devo determinar uma perícia prévia. Antes de deferir o processamento da recuperação, eu determino que um perito vá até a empresa e confira se aquela documentação está adequada. Confira se a empresa está em funcionamento. Confira se ela tem empregados, se ela tem clientes. Se ela tiver, ótimo, defira o processamento. Se ela não tiver, indefira o processamento e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Eu tenho aplicado esta técnica da perícia prévia lá na primeira vara de falências e recuperações judiciais e os resultados são impressionantes. O sucesso das recuperações judiciais lá na primeira vara chega a quase 70%. Por quê? Porque eu faço um filtro inicial importante, nem deferindo o processamento daquelas recuperações de empresas inviáveis. Pessoal, eu sei que o nosso tempo é bastante curto e eu sei que esses temas, essas novas teorias, são temas que chamam bastante a atenção e incitam um debate muito longo. Eu não pretendo utilizar esse tempo para debater na profundidade necessária, mas é evidente, fico à disposição de vocês para outros esclarecimentos. Então, o que nós vimos nessa aula, pessoal? Basicamente, três teorias novas. A teoria da superação do dualismo pendular, a teoria da distribuição equilibrada de ônus na recuperação judicial e esta nova técnica da gestão democrática de processos. Na sequência do nosso curso, nós vamos estudar outros aspectos importantes da recuperação judicial. Agradeço demais a atenção de vocês, mais essa atenção que vocês me deram até esse momento e espero encontrá-los na nossa próxima oportunidade. Até lá. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireita.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br E aí 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 E aí